Tô morrendo de medo, mano, aquele bichinho aqui Oxi, velho, eu tô numa tela... Mano! Eu tô numa tela toda estranha, o chão é branco e parece que tem uma mesa na frente Ah, é que tá carregando Olha lá, hein, 1966, hein Nossa, hein, você tá voando de novo, ó Também tô te dando Meu Deus, hein, você tá voando Você tá voando Aí, hein Tá Tá travando um pouco Tá travando um pouco? É Não, mas se... mas se também... se também não parar de lagar, tá de boa, tá dando pra jogar Ai, meu Jesus Cristo Oxi Eita, João, minha lanterna não tá funcionando Pra mim, ó, agora sim deu só a lanterna pra mim É, foi, foi, foi Ai, meu Deus do céu Mano, olha o som, velho, de fundo Olha o som, mano, ó, calma aí Ó, olha o som, deixa a galera ouvir um pouquinho Certo Ai, meu Deus do céu Eita, viu uma coisa vermelha Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Oxi, eu não vi nada Peraí, meu Que medo, cara Deixa eu dar uma olhada É Ó o elevadorinho Mas agora você sabe que o bicho pode vir É, galera, tem um bicho aqui, mano, esse bicho aqui Vamos ver se ele tá aqui Vamos ver se ele tá aqui Ele saiu? Ele tá parado Ele tá parado Eita, ele entrou Ele tá ali, João Eu tô aqui dentro daquele buraco Que a gente ficava espiando eles, né, meu? Mano, Deus do céu Mano, ele me perseguiu, mano Que isso? Pra mim só tá escrito Parte em um laboratório E nada mais Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele tá rodando a 23FPS Eita aí Que Mazda? Ai, 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 ai Ai, 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 ai.. Não sei, aleva Oxi, cadê ele? Cuidado É, inclusive Ele ta vindo 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 Cuidado ele ta vindo a porta Ele abrou a porta mesmo Não da não mano galera Eu sou muito cagão pra esse jogo de terror Pelo amor de deus mano Já conheci o bicho e ainda to com medo Ui Olha aqui Calma gente Tem que tentar ir pra la Tem que tentar ir pra la Deixa que esse bicho não sabe ficar Vamos ai Volta Vem Saiu ele ali mano Nossa mano ele é muito feio Que que ta acontecendo aqui mano A gente vai ter que arriscar Aaaaaaah gruppie Vai Olha que tê chupa Tem uma banha aqui velho Minha No menos Da Ê Deixa eu ver se Cristo foi embora Eu vou embora Vimmi bora então Eu me escondi normal. Os passos de. O que você quer? Não, isso é da arte. Que barra foi nesse lugar? Eu não sei. Ele tá na sua frente, João. Ele tá na sua frente, João. Ele tá na sua frente, João. Mano, ele, ele ficou, ele ficou na sua frente, João. Ele saiu? Hum, hum. Tem que tentar fechar aquela porta, Enzo. Ou é isso da sala de controle? Eita! Fez um barulho, escutou? Eu acho que chamou a atenção dele. Ele tá aqui, hein? Foi embora, mano, ele ouviu, velho. Eu acho que é sala de controle, Enzo. Deixa eu ter aquele dito lá que tocou. João, eu cobi minha cara igual fiz lá naquele pouquinho. João, aí, ô. Onde? Aí, ô. Não. Na prateleira da frente. Ele me viu e não me pegou. Na prateleira da frente? Ah! 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 Ah, que trouxe! Ele tentou abrir a porta atrás de você! Hahaha! Mas tá cheio de madeira. João, eu nem sabia o que você sabia. Pegue o machado, Enzo. Pegue o machado! Ah, ele não pegou! Ah! Ah! Ah, mano! Eu perdi o machado, velho! Ah, mano! Ah, ele vai me matar! Deixa eu ir correndo, Enzo! Ele tá olhando pra mim! Enzo! Ele não tá conseguindo me matar, Enzo! Qual? João, eu ativei as coisas na sala de cantina. Eu tenho uma prateleira de soldados, então ele não tá conseguindo me matar! João, eu ativei uma coisa na sala de cantina. Ok. Aqui. Uh! Quem tá funcionando? Eu quero que ele tá fugido aqui! Calma. Uh! Espera, eu acho que dá pra você errar e você vir aqui da canela. Eu queria passar nesse curado aqui no lugar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano O bicho passou por mim mano Ele olhou na minha cara e não me viu mano E ele encostou em mim e não me matou velho Ah mano eu acho que já tá bom de vídeo Ah ele me viu velho Eu já vi 35 minutos de vídeo Meu Deus Isso é louco eu acho que tá bom Acho que eu vou separar em duas partes desse vídeo Mas você ainda vai gravar ou já vai parar Acho que eu vou gravar o capítulo 2 Mas o vídeo ficou legal Não ficou igual aquele primeiro mas ficou legal E aí 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 E aí